Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e a gente está lascado. Cara, vai ser muito difícil eu conseguir finalizar esse desafio. Primeiro, para começar, eu preciso de mais energia. Só para começar, eu já preciso de mais energia. Eu acho que vou fazer estação de energia, mas para ter mais energia com a estação, eu preciso de mais madeira. Deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar aqui minha produção de madeira. Vou puxar esses dois para cá e vamos continuar aumentando aqui essa área aqui. Não tá bom, tá? Não tá bom. Tipo, eu já joguei esse jogo suficiente para saber quando o negócio tá feio e tá feio o negócio aqui. Vamos fechar aqui esses muros aqui. Já estão reparando a balista ali, vamos soltar a pausa. Eu preciso de dinheiro, eu preciso pesquisar a estação de energia, não, eu preciso fazer a fundição. Com a fundição eu preciso pesquisar a engenharia, o centro de engenharia e... deixa eu ver, deixa eu pensar. E com o centro de engenharia eu preciso pesquisar o Thanatos, que é uma unidade essencial aí. Não é essencial, não é obrigatória, tá? Mas do jeito que tá a minha base aqui, a única maneira de eu conseguir terminar esse desafio vai ser usando o Thanatos. Não vejo outra forma. Da maneira que tá aqui agora, eu não vejo outra forma. Pesquisar a estação de energia. Já pus para pegar mais madeira. Falta ouro. Calma, entra esse ouro aí, mano. Preciso desse ouro. Ai, caramba, eles vieram. Se eu não me engano, essa estrutura em volta das torres aqui, ela é indestrutível. Me vê aqui, mano. Aí, boa. Vou ficar aqui enquanto não ficar pronto mais madeira. Estou me atacando lá embaixo. Estou me atacando aqui em cima. Mas os sniper estão aqui para ajudar. Pesquisou já? Não, ainda não. Eu vou fazer a fundição. Preciso de 3 mil de ouro e energia. Enquanto eu não tiver a estação de energia, vai ficar complicado. Ô, cara, vocês estão cegos, mano? Ah, já que vocês estão por aqui, já aproveita e já faz essa volta aqui. Vamos descobrir o que tem para cá. Consertar aqui, vai ficar pronto ali. Aqui não dá para consertar porque eu preciso de energia. Beleza, agora eu tenho a estação de energia. Vou meter logo duas, se der. Vai ficar 35 de madeira. Onde eu posso fazer mais madeira, hein, mano? Acabou a energia. Agora eu tenho que esperar. A estação de energia não é obrigatória, tá? Eu posso fazer vários moinhos. Mas é que a estação de energia, ela consome madeira, mas ela te dá um avanço legal aí na parte da energia. Ajuda bastante. Vou ficar pelo menos um pouquinho aqui, só para segurar essa área aqui. Vamos ver se a gente consegue melhorar essa economia. Mas falta energia, não tem jeito. Tudo é energia agora. Vou fazer essa estação de energia e vou fazer também os moinhos. Os moinhos são muito importantes também. Não adianta querer ficar fazendo tudo com estação de energia não, o que não dá certo. Espero que eles venham pelo oeste. Se eles venham pelo oeste, a próxima wave vai me ajudar. Que é o meu lado mais forte no momento. Tá vendo aqui? Eu já consigo avançar mais essa área aqui, ó. Eu tenho visão privilegiada aqui. Já é o canto. É, aqui já é o canto do mapa. Ó, petróleo aqui, ó. Tem petróleo aqui dentro da base também. Tá, agora eu preciso de madeira. Energia, 431. Preciso de comida. E madeira agora. Vem para cá. Vamos só ver se aqui tem saída. Hum, se aqui for fechado, que beleza, hein? Mas não é não. Não é não, porque tá vindo zumbi aqui. Vem vocês por aqui só para a gente ter certeza. Mas tá brincando que é fechado aqui. Não, não é. Tem uma saída aqui, ó. Tá, então tem uma saída aqui e aqui tem outra. Tô deixando acumular dinheiro, tá? Tá, caramba. Na hora que eu ia usar madeira, vou fazer a função. 48... 61. Não, na estação de energia, não. Condição. Não dá para fazer isso aí. Beleza. Vou deixar acumular um pouquinho mais de dinheiro que eu vou precisar de muita grana agora. E aqui é o canto do mapa. Olha, tem um buraquinho ali, ó. Vou fechar essa área aqui. Posso pegar dinheiro aqui, então isso aqui é tudo dinheiro. É sempre o dinheiro que vem nos cantos do mapa, tá? Nunca vem dinheiro no meio, não. É sempre nas pontas, tá vendo o dinheiro? E é pouco, tá, aqui. Quero ver se tem buraco aqui. Ó, vieram do oeste mesmo. Vai vir por aqui, provavelmente. Tá, vamos dar uma gastada agora na parte militar, que essa... Que essa onda vai ser pesada. Vou até fazer mais duas balistas. Deve fazer uma por enquanto. E vou voltar meus snipers todos. Cadê os outros? Mano, essa wave vai ser pesada. Deixa eu preparar os muros. Oxe, coloquei muro ali, nada a ver. Essa vai ser pesada. Vem pra cá. Vem pra cá. A torre de choque tá em pé já lá. Pegaram eles no caminho aqui. Ah, mas é de boa. Vou aproveitar pra fechar isso aqui logo de uma vez. Dificilmente eu vou passar lá pra cima. É aqui que eu tenho que fechar aqui. É indestrutível. Quer fazer mais uma balista? Tomadeira. Não falta mais. Espero que isso aqui segure. Que essa wave vai ser nervosa. Inclusive... Devia ter fechado aqui também. Eu não consigo trazer esses snipers pra cá. Eles conseguem parar os que tentam passar por aqui. Vamos ver. E caramba, atirei no meu próprio... Meu próprio sniper. E aí eles estão conseguindo acertar quem tenta passar ali. Beleza. E vocês, mano? Não. Não tem lá no muro, não. Seu Zé Ruela. Eles vêm pra cá. Ficar de olho nos recursos. E eu fiz a fundição. Agora eu tenho que pesquisar os... Centro de Engenharia. Passaram ainda. Passou um pouquinho, mas passou. Bom dinheiro. Perigoso isso aqui. Aquelas balistas seguram ali. Vai dar. Vai segurar de boa. Eita. A torre dando choque lá. Deixa aqui. Cadê o choque? Isso, ó. Toma. Deixa aqui. Segurei? Segurei. Tirando. Aqui, mano. Tem monstro lá. Por isso que eu não consigo reparar. Aqui tá de boa. Aqui eles seguram. Fiz o bi lá. Por isso que eu não consegui reparar. Beleza. Pesquisei. E agora eu preciso construir. Onde que constrói o bicho agora? Centro de Engenharia. 3 mil de ouro e 20 de petróleo. Eu não tenho petróleo. Não tenho petróleo. Então eu tenho que pesquisar primeiro a estação de plataforma petrolífera. Vamos lá. Eu preciso disso. Mas eu acho que não vai dar. Como eu falei, acho que não vai dar. Pouco sniper, economia fraca. Tá bem difícil. Preciso de um arruma minha base pra mim. Arruma minha base no The Air Billions. Agora ficou difícil. Tô vindo pra cá pra ver se tem mais recursos aqui. Opa, 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 opa. Eu não consigo reparar aquele ali de cima. 11 de comida. Plataforma. A plataforma vai aparecer aqui, né? Perra eu tenho. Linhas balista. Terminou a pesquisa. Vamos ver se dá pra construir. Não, não é aqui. Nem aqui. Onde que é? Aqui. Ouro com 1.200. Tomei reca de comida ali. Vai, mano. Vai, não. Vai, mano. Dá esse ouro aí. Obrigado. Plataforma de petróleo. Mais comida. Avançar. Eu tava avançando aqui, né? O que eu fiz não foi muito inteligente, não. Zumbi aqui, ó. Por isso que eu não consigo. Ah, não. Tá muito perto uma da outra. Será que eu consigo fazer ela ali? Caramba. Que dia a dia. Dia 61. Vai dar não. Vou ter que me fechar. Vou ter que me fechar agora e focar na produção. Vou voltar por aqui. Linha reta. Beleza. Beleza. Agora eu tenho petróleo. Onde mais eu posso fazer outra plataforma? Fim zumbi aqui. Vou chamar a atenção deles. Já tô até vendo. Ferraria. Mineradora. Mineradora. Mão de obra. É. Tá na hora de evoluir as... As casas. Vamo lá. Vamo. Vamo. Vamo gastar esse troco aí. Daí, mano. Aqui, isso aqui segura de boa. Qualquer coisa que vier por aqui ele vai segurar. Quer dizer, qualquer coisa não, né? Tô só evoluindo a mansão. Acabou a comida. Ok. Quarenta e seis. Mais quarenta e seis. Mais quarenta e seis. Mais quarenta e seis. A banda do caçador. Mais doze. Mais oito. Mais dez. Mais nove. Mais onze. Só. Estou acumulando comida agora. Dá pra pescar aqui. Estou pescando. Aqui dá pra pescar. Posso fazer outra. Ferraria aqui. Novos mercenários disponíveis. O que é isso? Nossa. Ah, caramba. Então é isso que a pousada faz. Não li direito a descrição. Olha aí. Vai ficar apagando. Apagando comédia. Tem um gigante aqui, né? Será que é uma boa ideia eu fazer isso? Ih, caramba. Vem do oeste. De novo. Nem avisou. É, a economia está muito fraca. Mais seiscentos e setenta e cinco de ouro é muito pouco. Muito pouco. Acho que é a última waveress. Antes da. Da derradeira. Olha o tanto de coisa pra pesquisar. Não precisei nada. Aqui, ó. Tem o Thanatos pra pesquisar. Ai, ai, ai. Dois mil de ouro o Thanatos agora. Vai dar muito ruim isso. Ih, caramba. Não prestei atenção. Vai, 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 vai. Nossa. Te dividiram. Isso não é muito ruim, não. Olha a regaça que ela faz. Aí, beleza, hein? Ó. Carregou. Toma. Nossa. Ela é muito forte, mas ela gasta muita energia e ela demora pra carregar. Não dá pra confiar só nela. Olha lá. Olha lá. A arpia pulou. Olha lá. Deu muito ruim. Deu muito ruim. Infelizmente, como eu imaginei, não iria dar. Tava muito fraco. Ah, já era pra eu estar com o Thanatos. Já de boa. Já era pra eu estar tranquilo. Mas foi bom. Foi bom. Foi bom pra relembrar. Radar. Eu não pesquisei nada. Tem um monte de coisa nova. O que é isso? O Atlas Transmutador. Titã é um... Eu conheço. Vocês melhoraram o Titã? Porque o Titã era uma porcaria. É, não deu não. Infelizmente, vocês vão ver um game over agora bonito. Como eu falei. Não iria dar. Agora é só deixar dar o game over. Quando eles chegarem nas casas aqui, já era. Economia fraca. Deu tudo muito ruim. Perdi uma leva de soldado naquela hora. O negócio foi feio. Vou ajudar eles a passar aqui. Eu não posso destruir quando eles estão perto. Vou ajudar eles a passar aqui. Pra ver aquele game over bonito. Deleta tudo. Destruiu aqui o centro da cidade. Já era, tá? Caramba, hein? Tá bom. A próxima... A próxima colônia vai ser melhor. Eu dei um pouco de azar. É que assim. É que é muito aleatório, né? É muito aleatório. Eu dei um pouco de azar no local onde eu poderia ter feito minhas casas. Isso aqui me atrapalhou muito. Esse lago com essas árvores aqui. Me atrapalhou muito. Se isso aqui não tivesse aqui. Fosse só essa parte. Que estaria perfeito aqui pra fazer minha área das casas. Tá vendo? Esses dois lagos aqui. Essas árvores aqui me atrapalharam demais. Essa área aqui tava perfeita. Mas aí pra próxima colônia agora pelo menos é... Tá um pouco mais esperto, né? O cara fala, hein? Eu não consegui nem pesquisar. Putanatos. E GG. Tá bom. Ok. Finalizamos essa série aqui. A gente se vê na próxima. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau!